a gente aqui vindo em baixo baixo vai sair porra velho o cara grudou na pôr da parede não era que sair da janela velho já aconteceu isso comigo também deixa o burro da pôr eu quero pular o caralho da janela ele vai e gruda atrás da casa to bem Achei que era inimigo, velho. Boa ideia desse pra baixo. Eita porra. Tem gente aí? Eu metei uma bala aqui em mim quando o Naro tava voando. Caralho! Caso alguma esse cara consegue acertar desse jeito, velho. Três tiros, só a cara mata. É hack, né? Oh, só pode. Eu em movimento, os cara conseguiu atirar. Certeiro desse jeito. Nós somos mais fila da puta. É hack. Esse já tava lá em 50. Ele já foi de bem. Nossa! Ele é louco, é chueira! Eu acho que tá cundindo eu, foi um... Pachoeira que robô tudo isso. E aí 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 E aí